Olá, bom dia a todos. Para quem não conhece, meu nome é Juliana, eu sou doutora em Engenharia de Alimentos e natural da cidade de Rio Grande, no extremo sul gaúcho. Então, meu depoimento, além de primeiro de tudo, é agradecer, porque eu como engenheira de alimentos não tinha atenção de tanto leque, de tanta coisa que eu posso fazer, de tanta área que eu posso trabalhar como consultora, que para mim é uma coisa nova, confesso, embora tenha feito doutorado para mim, isso é novo. E eu queria agradecer muito a Maiara e o Renan por abrir esse leque de ideias, confesso que eu voltei para casa com uma cabeça cheia de ideias, para mim, que no momento estou desempregada, foi extremamente importante ter feito o curso por medicação de uma amiga nutricionista, tá? Então, eu acho que é isso, agregar conhecimento, conhecer pessoas, pessoas motivando e vice-versa, tive a oportunidade também de encontrar antigas colegas de graduação também fazendo o curso, então é muito gratificante. Então, de forma geral, eu gostaria muito de agradecer a Maiara e o Renan e indicar a todos que façam o curso. Quem quer trabalhar na área de alimentos, quer ajudar na área de alimentos, quer aumentar a quantidade de gente se dedicando à segurança alimentar, faça o curso da Maiara. Muito obrigada e gratidão enorme a vocês.